E aí família, tudo muito verde com vocês, gente, hoje tem semifinal, hoje tem vaga pra final da Libertadores, gente, como tá o coração de vocês, hoje eu tô assim, tudo que eu vou fazer, eu tô na minha cabeça é o músico, o Palmeiras é o time da virada, inclusive tô preparando o Reels pra postar lá no Instagram sobre isso, que vai ficar muito legal, então se você não me segue no Instagram, já me siga lá, Cássia com K, pode, Cássia pode só vai ter eu lá, belezinha? Inclusive também postei lá o nome da ganhadora da camisa autografada pelo Verdão, eu fiz ontem o sorteio ao vivo lá no Instagram, foi a Maria Antônia que inclusive acompanha o canal, então parabéns Maria Antônia, provavelmente hoje ou quinta-feira já estarei enviando a sua camisa e obrigado a todo mundo que comprou e ajudou aí na rifa, belezinha? E quer fazer uma graninha aí pra esse final de semana? Tá confiante na vitória do Verdão? Então aposte na 1xbet, parceiraço do canal, utilizando o cupom palestrina o valor do seu primeiro depósito, dobra e você pode apostar não só na Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas também na Champions, gente, é, hoje tem jogão aí pra você apostar, tá bom? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link da 1xbet, lembrando que o pagamento é super rápido, belezinha? Bora lá falar de Verdão, gente, é, ele não vai jogar. De quem que eu tô falando? Já falo sobre isso com vocês, mas também quero passar a informação sobre venda de ingressos que vai acontecer pro jogo contra o Juventude. É, abriria hoje às 10 horas da manhã, inclusive eu estava na fila, tá? E não conseguimos comprar porque simplesmente o Palmeiras cancelou e mudou o horário pras 3 horas da tarde. Não, gente, nós não temos uma explicação até o horário desse vídeo, tá? O Palmeiras falou que depois traria mais informações, mas agora é uma hora da tarde, a gente não tem nenhuma informação ainda. O torcedor está deduzindo que é por conta do show do Justin Bieber lá, que pode ter sido cancelado e aí não vai precisar montar pau, que vai ter 100% dos ingressos comercializados. Mas a gente não sabe de nada, sabe por quê? Porque o torcedor é um idiota, porque eles deixaram pra ver isso 20 minutos, quase 20 minutos depois que abriram a venda, que o torcedor já estava na fila. Vocês estão me entendendo como eles fazem a gente de besta? Mudaram pras 3 horas, não falaram nada, o que aconteceu, por que mudaram o horário e ontem à noite, muita gente, não aconteceu só comigo, estava com 5 estrelas e de repente hoje apareceu com 4. Não sei por que tiraram uma estrela minha e de outros tantos e tantos torcedores. Enfim, mais uma vez o avante, né, tirando com a cara do torcedor, fazendo a gente de besta. Estamos aqui sempre, é sempre pelo Palmeiras, mas essas coisas me chateiam, porque nós somos o Palmeiras, é a gente que está lá cantando na arquibancada, que está apoiando o clube, que só quer um ingresso pra estar num jogo apoiando o Verdão, né. E o Palmeiras faz aí o que bem entende com o torcedor e se irrita, ó, sabe por quê? O Palmeiras tinha 80, o Palmeiras estava chegando a 90 mil sócios torcedores, caiu mais de mil sócios torcedores. Por que o torcedor cancelou, né, porque eu não gosto de ficar sendo feito de trouxa. Enfim, torcedor, acompanha as redes sociais do Palmeiras aí pra que o Palmeiras, né, até as 3 horas, sim, postar uma justificativa do que aconteceu, porque mudaram o horário. Belezinha? Só queria trazer esse relato aqui pra vocês, muita gente que me acompanha também é avante, às vezes a pessoa perdeu, não sabe por que que não abriu às 10 horas. Mas esse é o motivo, o motivo a gente não sabe. Esse é o motivo e o motivo a gente não sabe. É, só foi boa, né. Mas enfim, vamos falar hoje do jogo entre a Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque, gente. Tô ansiosa, hoje o negócio vai ser tenso, hoje o dia não passa, né. E eu falei aqui, quem que não vai jogar? Bom, ficamos animados porque o Abel chamou o Hendrick pra participar dos treinos, né. Então foi comentado muito. Será que o Hendrick vai estar no banco no jogo contra o Atlético Paranaense? Mas não. Só é uma informação que ele não vai ser relacionado pra esse jogo. E eu falei pra vocês, falei, gente, excelente notícia, colocou o Hendrick pra treinar com os profissionais, mas posso ser sincera, eu acho que o Abel não vai colocar ele na fogueira. Pode ser que o Abel utilize ele contra o Juventude, por conta da intensidade do jogo hoje e tudo mais. Eu acho que isso que vai acontecer. Provavelmente ele deve jogar contra o Juventude, fazer a sua estreia, talvez, provavelmente comece no banco, né. Mas hoje ele não vai jogar. O Abel tá errado? Não, não tá. Eu falei, inclusive, isso, eu não colocaria o menino na fogueira. Porque ele não ia entrar como titular, o Abel ia colocar ele ali, sei lá, 20, 15 minutos antes do jogo acabar. Aí o Palmeiras precisando de um resultado, ele entra, não vai bem, pronto, queimou o moleque. O que o Abel deveria ter feito antes era ter usado o Hendrick antes. Porque o Wesley não vem jogando nada, impossível que o Hendrick não joga mais pro Wesley. Então você já, sei lá, um mês atrás já tivesse feito a estreia, já tivesse jogando, aí hoje ele poderia estar no banco lá, sentado, né, esperando uma oportunidade pra jogar, entrar, mudar uma partida. Agora, ele não jogou ainda como profissional. Você vai colocar, relacionar um menino de 16 anos? Não vai. E assim, a gente fala idade e tudo, mas eu não acho que isso seja um empecil pra ele jogar no Palmeiras, no profissional, não. Eu acho que já deveria, inclusive, quando completou 16, bota o garoto pra jogar e vamos ver no que dá, né. Mas eu também não sou a treinadora, quem é o treinador é o Abel, provavelmente ele sabe o que tá fazendo. Mas eu sei que isso irrita a torcida do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras quer ver o Hendrick. Mas a informação é essa, ele não vai ser relacionado pra esse jogo. E aí é um achismo, acredito eu, que pro jogo contra o Juventude, ou no próximo contra o Santos. Mas eu acho que é mais fácil ser contra o Juventude. Vamos aguardar pra ver, deixa o seu palpite aqui embaixo, de quanto vocês acham que o Palmeiras vence hoje. Será que vai ser um jogo fácil? Vai ser um jogo... Ai, meu Deus, que vamos sofrer. Quem vai na Linha Sparky hoje, vocês sabem que eu não irei, né, mas vou apoiar aqui de casa também. Mas quem vai, gente? O pessoal da Lancha Verde falou que vai ter uma fitazinha, tá? Pra vocês colocarem atrás na lanterna do celular. Como foi contra o Atlético Mineiro. Então, se atentem lá, onde você for sentar, se tiver essa fitinha, coloque aí pra fazer uma festa bonita para os jogadores. Belezinha? O Sheldon aqui... Sheldon, tô terminando de gravar, por favor, querido. Tamo junto, família. Vejo vocês no pós-jogo. Quem vai dar? Verdão ou Atlético Paranaense? Verdão, né, gente? Amém, tô confiante. Vamos que vamos. Até mais. Avante, palestra.